Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, eu sou Felipe Rocha, criador aqui do canal Cripto Explosiva e nesse vídeo especificamente você está pegando aí o recorte de uma das nossas transmissões, ou seja, você está pegando aí apenas um corte das nossas lives. E é muito legal que você possa participar sim aí das nossas transmissões, porque você vai ter a oportunidade de tirar todas as suas dúvidas e até mesmo pedir a análise dos seus tokens através dos comentários. Bom, antes de trazer todo o conteúdo desse vídeo especificamente aqui para você, eu vou pedir para que você deixe o like nesse vídeo, se inscreva aqui no canal, isso é muito importante para que a gente possa continuar crescendo dentro do YouTube. E claro, se você tiver alguma sugestão ou até mesmo algum pedido de análise de algum token, é só deixar aqui através dos comentários. E claro, se você quiser mergulhar muito mais aí no universo das criptomoedas, se você quiser aprender muito mais sobre o universo cripto, eu recomendo que você assine o nosso canal lá no Telegram. Com a assinatura do canal, você vai ter acesso à minha carteira especificamente de longo prazo, às minhas operações de swing trade, que são aquelas operações para curto prazo, justamente visando aí ter mais caixa para investir para longo prazo. Além de também ter acesso a essa plataforma aqui com conteúdo exclusivo sobre o mercado das criptomoedas, desde quem está começando do completo zero ou até você que já entende alguma coisa. Aqui você vai ter acesso às mentorias que acontecem todas as semanas apenas para os assinantes desse canal ouro lá do Telegram. A minha carteira de longo prazo, as operações de swing trade. Tem também aqui um módulo exclusivo para quem está iniciando no mercado das criptomoedas e precisa se aprofundar muito mais. Um guia inteligente para gestão de carteira para que você possa aí dar longevidade aos seus ativos. Você também vai aprender de um jeito muito fácil e descomplicado como analisar os gráficos, como analisar os sinais dos ativos que você está pensando em investir, operações em mercados futuros e também você vai aprender a gerar renda passiva para você apenas com as criptomoedas, ou seja, utilizar os protocolos de finança descentralizadas, os protocolos DeFi, para fazer mais dinheiro para você e para gerar mais ativos aí para a sua carteira, potencializando aí os seus lucros. Então, se você quiser entender sobre tudo isso, o primeiro link aqui da descrição vai te dar acesso à assinatura do nosso canal ouro lá do Telegram. Agora, de fato, vamos para o conteúdo desse vídeo. O ticker da Parasol Finance é o pessoal custando 11 centavos, um supply aí circulante de aproximadamente 5 milhões de tokens. Cara, número minúsculo, irmão. Tá? 21 milhões, bicho. 21 milhões é o mesmo número aí do Bitcoin, tá? Cara, e o market cap, mano, minúsculo, tá? Também. Gente, alguns fatores que são importantes você considerar no ativo, tá? Não conheço, é a primeira vez que eu estou tendo. Muito obrigado, Jonathan, tá, irmão? Aí, pela indicação, pelo pedido de análise aí sobre a Parasol especificamente, mano. Realmente, não é um ativo que está dentro do meu radar. Primeira vez que eu estou tendo contato com ele. E, cara, algumas coisas aqui me chamam a atenção. Se for, de fato, um ativo, digamos que realmente não é um ativo scan, tá? Market cap, 639 mil. Cara, se isso aqui chega a 6 milhões, o ativo passa a custar 1 dólar. Se chega a 63 milhões, 64 milhões, passa a custar 11 dólares. E se essa parada chega aí a 6 bilhões, passa a custar 111 dólares. Então, só isso aqui, 110 dólares aproximadamente, enfim. Só isso aqui já é um fator muito importante para se considerar sobre a Parasol. Não conheço, tá? A gente vai fazer uma análise aqui sobre ela, pelo menos uma análise mais superficial, tá? Volume negociado é muito pequeno. E aí, dois fatores que a gente precisa considerar, tá? Gente, ativos com números tão pequenos assim, ativos com números tão pequenos assim, podem ser perigosos. Por quê? Podem, não é que vão, mas podem sofrer uma manipulação de mercado. Que é, por exemplo, uma baleia entrar, pegar muito token, comprar uma quantidade absurda de token e jogar muito desses tokens a um preço muito mais elevado. Isso é o famoso pump dump. Entra no ativo, superinfla ele, né? Dá uma inflada no ativo e depois joga o token caro no mercado. Isso uma pessoa só fazendo, né? Um esquema aí de pump dump, tá? Bom, é um ativo que foi trazido para o CoinGeek aqui, né? No dia 18 de janeiro, da listagem dele aqui. Já deu, fez uma performance legal. Tá em período aí, desde a sua TH, que foi além de 15 centavos. Tá em período de realização. Tá chegando aí na fração dos 11 centavos, quase 11 centavos e meio. Cara, vamos dar uma olhada aqui no SolScan, qual é o... Quantos holders tem nesse ativo? Deixa eu copiar aqui o contrato. Vamos dar uma olhada aqui. Token Parasol, tá? 11 centavos e meio. Total do Market Cap diluído ali de quase 2 bilhões e meio. Número de holders, quase 3 mil. Vamos dar uma olhada também no próprio site da Parasol. A primeira comunidade governada por uma plataforma de lançamento. Isso é interessante, tá? A Parasol Finance é a primeira plataforma IDO governada pela comunidade construída em Solana com as necessidades de projetos e investidores. Compre sua chave de acesso NFT agora, quantidade limitada. O que é a Parasol Finance, tá? O Parasol Finance é uma plataforma, enfim, já li isso aqui. Token de guarda-sol, parasol. Os proprietários de tokens parasol poderão participar de projetos. Você terá que manter seus tokens por cerca de 6 meses, tá? Provavelmente aí pra participar dos lançamentos. Com Solana, enfim, aqui é falando sobre a Solana. A comunidade decide quais são os projetos, quais projetos são apresentados e podem participar. Nosso roteiro, pré-venda privada. Dia 1º de dezembro já foi. A abertura, listagem da Parasol, onde ela tá sendo negociada. Nem olhei o mercado. Tá sendo negociada aí na Radion apenas, tá? Somente na Dex aí da própria Solana. Que é a Radion, no par com o USDC. Cara, seria um negócio pra se estudar primeiro, tá? Pra saber se de fato esse ativo é de fato um ativo que não é fraudulento, tá? Lançamento da chave de acesso NFT. A Parasol está adotando um sistema de camadas únicos e nunca antes visto. Tá? Pra ir pra 1º de fevereiro de 2022. Hoje não aconteceu ainda, deve acontecer. Lançamento do aplicativo para a Sol Finance, tá? Que é pra listagem dos projetos. Tá, irmão. Uma coisa que seria interessante é saber sobre o ativo. Seria realmente entender se o ativo, ele... Ele de fato vai se propor a trazer, a cumprir com tudo que tá prometendo. Tá? Pra saber se, obviamente, não é um ativo aí apenas fraudulento. Porque é uma história muito bem contada. 5 mil seguidores aí no Twitter. Talvez esteja, inclusive, faltando um pouco de marketing no desenvolvimento, não sei. Pra um ativo realmente com essa proposta, sabe o que é que me falta? E, obviamente, se tivesse isso, os valores seriam completamente diferentes, tá? Mas me faltam mais investidores no projeto. Investidores, assim, alguns nomes de peso investindo no projeto. Não sei dizer, inclusive no Medium, não tem nada aqui. Vamos lá. Sendo muito, mas muito sincero. A proposta, Jonathan, é uma proposta muito interessante. E ela pode, sim, ser uma valiosa gema aí escondida. Mas, cara, é um ativo de altíssimo risco. Você pode estar entrando num ativo onde seja somente algumas pessoas contando uma linda história e que, provavelmente, não venha realmente a decolar. O que a gente precisaria ver? Projetos sendo lançados. Projetos bons sendo lançados nessa plataforma. Porque, se isso acontece, cara, as pessoas precisariam comprar o token pra participar dos lançamentos. E isso dispararia aí o valor. Irmão, se tem uma graninha que você está muito de muito disposto a perder, valeria a pena. O risco aqui, que eu considero, normalmente, eu faço uma escala de risco de 1 a 10. Pra mim, um risco de entrada nesse ativo é um risco de 9 a 10. Porém, o potencial que esse ativo tem de retorno é absurdamente maior. O potencial de retorno que esse ativo pode trazer pra você é absurdamente maior. Só que é um ativo de muito, mas muito risco mesmo. Eu vou, sendo muito sincero, estudar muito mais sobre a Parasol. Vou trazer aqui muitas informações. Me posicionaria agora? Não, não me posicionaria. Apesar de o ativo, pra a proposta que ele tem, pra o que ele é dentro da própria rede Solana, seria um ativo muito, mas muito valioso. Mas eu queria, realmente, entender quem está por trás do projeto. Vou buscar informações, e aí eu vou gravar novos vídeos explicando sobre a Parasol. Ativo realmente muito interessante. Tem muito potencial de valorização, numericamente falando. A proposta é muito legal. É uma plataforma, ou seja, é um ativo que tem, de fato, muita utilidade. Mas eu queria ver, ou no mínimo, alguma parceria de lançamento. Ou, pelo menos, saber quando eles vão começar a ter lançamento. E, segundo, eles são um token que parece ter uma proposta DAO. Ou seja, de ser uma organização descentralizada, autônoma. Porque é a comunidade que vai votar quem são os ativos que podem ser lançados lá ou não. Mas a questão é como tudo isso aconteceria. Vou dar uma olhada no roteiro, no white paper, detalhadamente. E trago depois a minha visão mais, digamos que específica, mais aprofundada sobre o projeto. Tamo junto. E aí eu queria também, obviamente, perguntar para vocês que acompanharam esse vídeo. Qual é a opinião também de vocês sobre a Parasol Files. Se você se posicionaria, se você ficaria de fora somente com essas informações que a gente trouxe aqui, nesse exato momento. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo desse vídeo. E se você gostou, confere aí se já deixou o like, se já está inscrito aqui no nosso canal. E, claro, manda aí o seu comentário, a sua opinião. Qual foi a visão que você teve aí, especificamente, sobre esse conteúdo. Vai ser muito bom para que a gente possa trocar uma ideia, que a gente possa interagir. Que papai do céu abençoe você, abençoe suas decisões e multiplique demais os seus investimentos. Tamo junto, é só o começo. E até o nosso próximo vídeo.